Oi gente bom dia pilotando fogão mais uma vez e para mais uma receitinha e hoje nós vamos fazer um bolo de frigideira sabe aqueles dias que você quer comer um bolo mas não quer fazer um bolo grande às vezes você mora sozinho ou quem tá com você não gosta de bolo pois é e esse bolo não leva farinha de trigo muito fácil de fazer vem fazer comigo aqui na tigela vou colocar um ovo e vou dar uma batida uma leve batida e agora eu vou colocar 50 gramas de leite condensado pronto batemos agora vamos colocar meio copo de amido de milho e vamos misturar e misture até que os gruminhos ficam totalmente dissolvidos uma colherzinha de café cheia de fermento vamos misturar misturei bem e eu já tenho aqui uma frigideira untada unta bem sua frigideirinha tá para não agarrar e vamos passar a nossa massa para ela agora nós vamos levar na boca do fogão mas antes disso eu quero pedir a vocês se vocês gostam desse esse tipo de receitinha já deixa aí o seu like se vocês não são inscrito no canal se inscreva compartilhe bastante para que mais pessoas possam vir conhecer esse canal que esse canal aqui é show de bola gente tem um monte de coisas práticas receitinhas práticas fáceis e baratas baratinhas né vocês gostam deixa aí nos comentários se vocês gostam desse canal se vocês gostam desse tipo de receita também e agora vamos para a boca do fogão fogo aceso vamos abaixar e vamos colocar a nossa massa e aqui sempre tem improviso vamos colocar essa tampinha aqui ó e daqui a pouco eu volto para gente virar o nosso bolinho tá bom vocês pensaram que a massa era é pouca mas olha só tem que botar numa frigideirinha eu vou deixar aqui a medida pra vocês dessa frigideira aqui tá porque ele cresce bem e se não tiver espaço ele faz isso aqui ó ele dá uma derramada então como essa frigideira minha não é aquela omeleteira aí eu faço sempre isso unto por cima antes de virar tá untei agora nós vamos virar uma espatulazinha com a ajudinha de uma espátula a gente vem e ó opa deixa eu ajeitar aqui vou deixar ele ficar moreninho do outro lado e é isso daqui a pouco eu volto com ele prontinho tá prontinho agora vou passar ele aqui para um prato ele já está assadinho e olha só agora é só cortar vamos lá vocês vão ficar abismado com a fofura desse bolo olha isso daqui olha e olha a maciez vale muito a pena fazer e é muito gostoso gente muito delicioso muito saboroso mesmo se vocês gostaram deixa aí o seu like compartilha e siga a gente nossas redes sociais tá bom deixa aí nos comentários o que vocês acharam tá bom e até o próximo vídeo aqui ó cadê a formiguinha tem uma formiguinha correndo pra cá ó tchau gente e aí 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 e aí